Música Hoje nós vamos conhecer a história do senhor Luiz Nozóio. Ele e sua família chegaram em São Paulo no ano de 1962, vindos do interior do Paraná. Ele não só trazia suas histórias na mala, mas sim o seu boteco e a vontade de vencer na cidade grande. A instalação veio do Paraná. Nós tinha bar lá no Paraná. Aí montamos um barzinho aqui. A gente costumou fazer, aí fomos inventando as coisas e no fim pegou a fama, né? Mas demorou muitos anos, desde 1962. Faz 51 anos, né? Toda de ouro. Meu nome é Marcos, sou dentista e venho aqui toda noite ajudar o meu pai aqui no bar, pela gratidão que eu tenho por estar formado. Foi tudo graças ao bardinho aqui, entre eu, meu irmão e minha irmã. Aqui no meu bar procuro manter sempre limpo, com higiene e colocamos lixo no saco plástico bem fechado. Evitamos desperdício de água e deixamos a torneira sempre bem fechada. Agora que você já sabe da história desse charmoso boteco, que tal irmos para a parte mais gostosa desse programa? Os quitutes. Aqui eles são variados. Vão desde frutos do mar, bolinhos de milho, até o carro-chefe, que são os deliciosos pasteizinhos de carne. Todo o salgadinho foi feito pela mulher e agora minha filha continua fazendo. Eu gosto de uma rãzinha também, que é uma delícia aqui também, sabe? Espetinho de frango, pastelzinho de camarão. Eu gosto do bolinho de milho, porque é um petisco que não tem sempre. Ela faz a cada 15 dias e como a gente tem bastante amizade, ela avisa quando vai ter e a gente acaba vindo quando tem. Dizem que é muito bom. Eu gosto, né? Mas eu sou suspeito a dizer que ele é bom. Pode gritar que a turma do samba já tá pra chegar, eu também tô querendo um camarão. Grita logo um montão. Pode gritar que a turma do samba já tá pra chegar, eu também tô querendo um camarão. Grita logo um montão. Uma das atrações mais interessantes deste bar é o sistema de resfriamento da cerveja. Vejam só. Os clientes falam que é a adaptação de uma antiga máquina de sorvete, mas nada melhor do que os criadores explicarem. É uma sorveteira antiga que tem salmoura. A gente pendura lá dentro, deixa 15 minutos e fica bem gelado. Beber uma cerveja bem gelada, dar aquela baqueirada de um copo apanhada. Na loira, na pretinha, na morena, na gracinha, no salho, na lupinha, na bolada. Cerveja é aquela coisa assim, totalmente inovador, só este bar tem. Aqui é a cerveja mais gelada que eu já bebi desde sempre. Mas para fazer tanto sucesso durante muitos anos, não basta ter somente cerveja gelada e bons petiscos. O aconchego, o bom atendimento e principalmente a simpatia do seu Luiz é que fazem deste boteco a rotina de vários clientes fiéis. Meu pai frequento muito no passado, amiga do Luiz, sou discípulo do meu pai. Eu venho aqui, tomo cerveja gelada todo dia. O que me faz voltar aqui é a amizade que eu consegui ter aqui, né? É o caminho do meu trabalho, da minha casa. A qualidade é muito boa, cerveja gelada, petiscos excelentes e amizades, né? Com o pessoal do bairro. Aposto que você está curioso para saborear essas delícias. Então, aqui vai o convite. Eu quero convidar vocês para provar nosso pastelzinho de carne. Eu recomendo. Galera, vem pra cá que aqui é tudo de bom. Bem, gente, espero que você tenha curtido o bar do Sr. Luiz Nozói. E no próximo programa, você vai conhecer o, olha só o nome, Pé Pra Fora, que é o bar do seu Sérgio, que fica na Ponteia. Hum, já estou com água na boca. E vocês? E vocês?